Senhor, esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse, Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus e há de caminhar à frente deles com o Espírito e o poder de Elias. a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo, Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe, Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras que iam de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida, escondeu-se durante cinco meses. E ela dizia, Eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, a palavra nos fala da ação de Deus. Deus age independentemente de nós. Zacarias não acreditou muito no anjo, mas o anjo disse, não, isso vai acontecer. Mesmo que você não acredite, tu ficarás mudo por isso, até que nascerá o menino. E assim é. Deus faz aquilo que ele tem no coração para a nossa salvação. Quando também o povo de Israel, os fariseus, os judeus, não quiseram acolher Jesus, ele disse, O reino de Deus será tirado, será dado a outros. E assim aconteceu nos nossos tempos também, quando a igreja não valoriza a presença de Jesus, especialmente na Santa Eucaristia, colocando-o de lado, Jesus escolhe alguém para colocar tudo em ordem. Então, no livro, o livrão, o profeta Pedro II, Jesus fala tudo aquilo que está em seu coração, aquilo que ele deseja que seja da nossa parte. Por isso, na confusão reinante, nosso Senhor também tem seus planos para iluminar, para orientar as pessoas de boa vontade. Assim, Deus nunca fica para trás, como se diz em linguagem comum. Ele que é onipotente, onisciente, todo poderoso e conhecedor de tudo, sabe muito bem os caminhos para ajudar as pessoas de boa vontade, de bom coração. Então, aqueles que acolhem a palavra de Deus, entram na salvação, entram no plano do Criador. Os que não acreditam, ficam mudos, isto é, não conseguem também manifestar as maravilhas de Deus, né? Porque uma vez que se deixa de lado a palavra, o que vamos pregar? Falsidades, meias verdades, isso não funciona. Para conseguir a salvação, precisamos acolher a verdade como ela nos é dada, né? E meias verdades existem muitas, infelizmente, né? Às vezes, por exemplo, a questão de conversão ou pecado, se diz, não, isso não é pecado, não precisa mudar, não precisa deixar este modo de proceder, está tudo bem, Deus vai, no fim, acolher a todos no céu. Então, o inferno não existe, né? E etc. Meias verdades ou falsidades, e aí não ajuda, né? Então, é impossível depois também manifestar a verdade com um V maiúsculo, que é o próprio Deus, né? Isso é testemunhar verdadeiramente a presença de Deus. Então, para nós, acho importante, a partir deste evangelho, né? Perceber como é importante acolher o plano de Deus, a sua palavra, assim como ela nos é dada, né? Sem mudar, sem falsas interpretações, né? O arcanjo Gabriel, a Zacarias, disse, tu ficarás mudo porque não acreditaste na palavra de Deus, né? Então, não deve acontecer conosco, mas devemos sempre permitir que Ele haja. Por isso, é muito importante estarmos com os ouvidos da alma, do Espírito, abertos todos os dias, né? Tentar perceber que Jesus, que Deus quer da gente. Tentar perceber que Jesus, que Deus quer da alma, do Espírito, abertos todos os dias, né?